Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo só aqui pro canal. Eu sou o Guilherme Martins. Eu sou o Exo Milionário. E o conteúdo de hoje, rapaziadinha, é o seguinte. Chega mais pra cá, meu parceiro. Antes de eu falar o que é o conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo. Se não deixar o like, o que vai acontecer? Nossa, vai levar pra o lado aqui, ó. Tá ligado, vai ser só suave, lábio, lábio, lábio. O que? O que? O que? É o seguinte, o conteúdo de hoje é um PPP com o Exo Milionário. Gente, então já comenta aí se ele vai ser fiel à Rafinha ou não. Ixi, eu vou, eu vou. Eu vou fazer de tudo pra ele não ser fiel à Rafinha, é o que é isso aí, né? Eu sou o dono do morro, né? Eu tenho que fazer jus, é o meu não. Mas ele já tá bravo comigo. PPP só de mulher? Não, só de mulher. Só de mulher. O que é que é? Você pegaria homem também? Ih, lá ele. Rapaziada, é isso. Já deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Se você quiser mais vídeo com o Exo Milionário, comentem aqui. Tô de olho, hein? Vambora. Bora então, rapaziada. Começando esse PPP, certo? É o seguinte, vai começar agora. Eu acho que a gente devia falar um bagulho já e começar pesadão esse PPP. Não, pesadão não. Pesadão sim. Pesadão porque ela tá longe ainda. Longe? Ela tá aqui do seu lado praticamente. Vamos lá, Enzo, vamos lá. Vamos testar, vamos testar pra ver se ele realmente é fiel a mim. Vamos. A parceria. Pega, pensa ou passa, até até perigosa. Passa do meu parceiro. Ó, presta em sonho, então toca aí. Não, já começamos o brabo já. Já começamos o brabo. É noite. Amor, chega aí. Amor, eu falei pra ele, pega, a pessoa passa, até até perigosa. Ele passou. Porque senão ele tá ligado, né, amor? Tá ligado, meu parceiro. Tá certo. Você passou na primeira. Passei. Mas, enfim, vamos apelar um pouco? Apelar como, tipo? Vamos apelar um pouco? Vamos? É. Vamos começar por DJ Nat. Eita! Eita, pega ou pensa ou passa, da DJ Nat? E agora? Ó, vocês tão pegando mais pesado ainda. Não, não é mal começou essa, foi a primeira menina ainda. É, que pra você a Tetê é homem, tá certo. Ó, pera aí. Pega. Pensa. Pensa na DJ Nat? Você pensa na DJ Nat? Pensa na DJ Nat. Ixi, mano. Porque eu tô correndo, entendeu? Ah, porque você tá carrafinha. É, aí se eu, tipo... Se não tivesse carrafinha. Se alguma coisa, assim... Ó, finge que você é solteiro, tá, nesse vídeo. Só finge. É. Só finge, só finge. Amor, não explana, amor. Eu vou chamar. Não explana? Não, não, não explana, não. Depois eu vou fazer com o Gui também. Aí a gente vai ver, eu vou pegar pesado. Então vamos lá. Tá. Deixa eu ver. Tá. Camilinha. Pega, pensa ou passa. Eita, hein. Ah, eu passo porque é do Bernardo. Bernardo? Bernardo? É Bernardo? Não, agora não é mais do Gabi, né? Eles separaram. O Gabi... Não. É Bernardo ou o senhor fez isso, né? Mas o Bernardo... Ah, já até sabe. Então sempre se quiser, ele tá direto. Não, porque fica passando a minha fora e eu... Ah, tá. Isso. Então, ó, tem uma outra pesadora. Pode já, pode? Pode. Certeza. Fala você agora, mano. Pode falar. PPP. Pega, pensou, passa. A amiga da Rafinha, Gabi. Eita. Mas você é solteiro aqui nesse vídeo, hein? Tem que falar a verdade. Eu sou solteiro nesse vídeo? E lembrando que a Gabi hoje tá ficando com o Thiago, porém, suponhamos que ela é solteira e você também. Sim, verdade. Não, mas... Eu... Passo. Eu passo. Por que que ele pensou? Não, não. Por que que ele pensou? Eu não pensei, não, porque... Você pensou sim. Porque você sabe que é brincadeira. É pega, pensa ou passa. É... Se ele pensou pra falar é porque ele pensa. Verdade. Não. Pronto. Verdade. Não. É verdade. É verdade. É verdade. Não, mas é porque, tipo assim... Aí eu... É... Ele é do meu parceiro também. Mesmo sendo ela fingindo que era solteira. Não, tá certo, tá certo. Manda brabo, meu parceiro. Tá, deixa eu ver uma... Vamos lá, vamos lá. DJ Maribonda. Que é isso? Não conheço. Maribonda? Maribonda? Maribonda. Maribonda. Depois é que era Maribonda. Pesquisa essa menina aqui, velho. Pesquisa aí. DJ Maribonda? Maribonda. Credo? Que nome é esse? Ah, eu tô sem internet agora também. Orra, milionário. Ó, louco. Orra, milionário. Esse milionário tá meio... Meu Deus do céu. Vai, vou falar outra, vou falar outra então. Já, já, já explana a outra. Anitta? Pega, pensa ou passa. Ô, você não acha muito velho pra ele, não? Tá. Mas se eu fosse da idade dela? É, exatamente. Hã? Se eu fosse da idade dela. É, isso, isso. Olha o que ele falou. P... É, meu Deus. PPP. Pega, pensa ou passa. Pense. Mano, o cara pensou na Anitta. Na Anitta. Mano. Mas uma coisa nós já descobrimos. Ele gosta de pessoas mais velha que... Exatamente. Isso aí, ele não conseguiu descobrir. Vamos lá então, meu parceiro. Pega, pensa ou passa. Que rupem os tambores. Que rupem. A ex... Que rupem. Que rupem os tambores. A ex... Eita, 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 eita. Do Thiago, a framboyadeira. Nossa, é anjo desse ano. Vixe. E agora? Tá pensando? Tá pensando? Tá pensando? Pensa? Pensa. Pensa na frase. E ele? Pensa. Mano. Mano. Pensa na Fran? Vixe. Mano, olha a Rafinha tá ainda ali, Anitta. Não, mas o que é tipo assim? Ela não tá aqui, Anitta. Eita. Ô, não, não, não. Tá de boa. Nada, mudando de assunto, né? Mas você tá gravando. O que é aquele bagulho lá que a gente tava falando? Tá certo. Uhum. O que é aquele bagulho aí? O que é? Hã? Pensaram nisso. E agora explanou tudo. O Enzo falou que pensa. Mentira! Mentira! O Enzo falou que pensa. Mentira. E eu também já tô pensando em terminar, sabia, Enzo? Vixe. E por quê? Eu apoio. Eu apoio. Você é seu meta demais. E daí? Mas o Gui falou assim que era assim, eu fosse solteiro. Não, tipo, daqui 20 anos ele solteiro. 60 anos. Ele não vai ter solteiro daqui 20 anos. Depois da morte. Não vai ter solteiro. Depois da morte? Ih. Olha, eu não queria falar não e nem explanar, mas ele pensou na Fran Boiadeira, viu? Pensou na Fran Boiadeira, na DJ Nat? Foi. Pensou na Anitta? Foi. Mentira, eu não pensava. Pensou. Pensou, é só botar o vídeo aí, ó. Ai, as meninas nem estão pensando neles nessa hora. Eu, hein? Olha lá, já vai fazer um PPP ao vivo aqui pra deixar você com ciúmes. Hã? Eu falei pra você que ia dar ruim. Culpa do Gui. Não, culpa minha é nada, meu parceiro. É sim. Não acho que que não. Eu? Ah, você não deve saber. É verdade, é conversa de Best Friends Forever. Você não é Best Friends Forever. É. Então, por que você está aqui? Sabe o que você fez que eu não esqueci até hoje? Calma aí. Me agrediu. Hã? 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 É a culpa do Gui. Me agrediu, gente. Nossa senhora. Me agrediu, minha mãe peste. Nossa senhora, meu Deus. Corre isso. Calma, né? Pega isso. Vai, rapinha. Vai, rapinha. Desculpa. Isso, pediu, pediu, pediu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Põe no vídeo. Olha o tamanho desse negócio que ela pegou. Era pra você atacar no Gui. Ah, eu não, é. O Gui não fez nada. Eu só tô... Ah, ele tem a opção de falar pego, peço ou passo. Ele pode passar todas se ele quiser. Então, por que ele não passou? Então. Não, mas é culpa do Gui. Eu tô me pressionando. Agora, vamos lá. Vamos lá. Sua melhor amiga, Rafinha. Quem? Quem que é, Gabi? Quem? Ele falou que pensa também. Mentira! Não, isso é brincadeira. Isso é brincadeira. 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 Ele falou que passa na hora. Graças a Deus, né? A Kete. Ei, a Kete, a Kete. A Kete, a Kete. Ei, ele pegaria. Porque ele é paquete? Passa, eu passo. Não, tem que falar a verdade. Eu posso. Agora ele tá passando a todo mundo pra que ela fosse chegar. Você já... Você é um homem ou um saco de batata? Um homem. Um saco de batata. Um saco de batata. Não, eu passo, eu passo. Eu passo. Então, vamos lá. Giovana Boiadeira. Eita. Ai, meu Deus. Tem um bicho em mim. Oxe, meu Deus. Você tá perdendo. Eu tô até de esterinha. É verdade. Tinha um bicho em mim. E aí, jogou na Boiadeira? A gente, como eu faço, é igual até. É do meu parceiro, Miguel. Mas se não fosse. Não, eu não pego. Não pego. Mas também... Ai, que mentira, que mentira. Olha pra mim sem rir e fala que você não pega. Eu não pego. Boa, boa. Não. Ganhou a confiança. Não, ganhou a confiança. Eu não acho que eu não... É verdade. É tipo assim... A Minnie ou a Kisha? Sei que ele é bonitinho, mas não quer dizer pra mim. Como, o que? A Minnie ou a Kisha? A Kisha. A Kisha. Pega, pensa ou passa. Pega! Passa, entendeu? Não, você entendeu? Ai, você entendeu? Meu Deus. Gente, a gente falou que pega ela na frente da Raffina. Não, eu falei passa. Eu falei passa. Não, olha aqui. Eu falei... Ele falou... Pede desculpa, Miguel. Pede desculpa. Pede desculpa, Elvin. Pede desculpa. Ai, ele... Não, ele pede aqui no meu parque. Desculpa. Sai joelho aqui. Vixe. Vixe. Ele deu a sua postura. Ele tá me traindo falando que ele tá gostando de dormir. Só não chega muito perto, tá escutando? Não chega muito perto, não. Não, que bom. Eu acho que nós devia dar uma apimentadinha os negócios aí. Eu também acho. Não, já acabou o vídeo. Agora vai pensar. Ô, Renan, chega aí, Renan. O parceiro. Fala uma menina aí que o Enzo poderia pegar, passar ou pensar. Nossa, rapaz. Posso falar? Pode, pode. Alívia. Alívia, Alívia. Alívia, Alívia. Alívia, Alívia, Alívia. Alívia, Alívia, Alívia. 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 Alívia, eu pego. Ô, Alívia. Ah, então eu também pego o projeto, o Thiago. E pego o Murilo. Pego o Murilo também. Projeto, Alívia. Alalala, alalala, alalala. Aqui pra você. Ó, ó. O projeto é muito pequenininho pra ela ainda. Ah, e Alívia. E Alívia, né? Então, então. Alívia é muito bom. Então você pega a Lívia? Pego. Então eu pego o Murilo, o Thiago e o Praga também. Olha aqui. Ele pega a Lívia no sol. Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, certo? Se gostou, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações. É muito importante vocês ativarem o sininho das notificações, gente. Por quê? Vocês não perdem o próximo vídeo. Certo? E é isso, rapaziada. Já comenta aqui se você chegou até o final desse vídeo. Comenta... Abóbora. Abóbora. Comenta abóbora se você chegou até o final desse vídeo, hein? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.